Prontinho, agora está no ponto, vamos fazer a leitura, versículo, versículo, vamos iniciar desde o primeiro versículo do capítulo sexto, que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Verso 7, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com o Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Mais um pouco. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumento de injustiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Extraordinária essa abordagem, extremamente consoladora para todos nós. No sentido de que, quando aqui nos reunimos para estudar estas missivas do Cristo, endereçadas às comunidades lá da antiguidade, ao mesmo tempo nós verificamos que estas missivas atravessam os tempos e chegam para nós, numa onda vibracional atualíssima, e o que é mais extraordinário ainda, projetando para o grande futuro. Ou seja, dentro das nossas percepções, no que remonta ao tempo, o que, como que nós poderíamos falar do tempo, o que remonta ao passado, a nossa história, as perspectivas quanto ao futuro, e o trabalho, obviamente, todo ele voltado na atualidade. Na última semana, nós trabalhamos até o versículo 9, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Jesus, o Cristo, traz para nós uma novidade extraordinária, a vida eterna, mas uma vida eterna qualificada, porque ele inaugura para todos nós, a era da fraternidade. O conhecimento da imortalidade, da vida futura, das relações com a ambiência espiritual, faz parte da própria história da humanidade. Mas Jesus, quando vem aqui, ele divide o tempo, antes e depois da sua mensagem. Então, quando Paulo, inspirado pelo próprio Cristo, endereça as missivas, ele o faz com o intuito de orientar aos novos cristãos, que recebiam, portanto, o mandato, o mandato, de levar à frente, de divulgar, de propagar o Evangelho do Reino, tendo em Jesus a sua referência máxima, tendo em Jesus aquela marca que define para todos nós um elemento salvador, um elemento salvador, que transcende ao entendimento, porque elabora em bases de intuição, abre porta do coração, para vencer a intelectualidade, que é importante, que antecede o aprimoramento espiritual, mas nos coloca na antessala da espiritualidade maior. O nosso tema hoje é muito sugestivo, sublimando as tendências, porque é necessário compreender as tendências, aquelas que trazemos na nossa bagagem espiritual, para poder verificar aquele ponto ou aqueles ângulos que abrem para o nosso investimento. porque somos seres imortais, somos os viajores no tempo e no espaço, pelas vias da reencarnação ou fora dela, lidando com dimensões de acordo com a nossa posição espiritual, recebendo influências de todos os reinos, caminhando na socialização para aprender a lidar com essa parte extraordinária do nosso ser, que é a sensibilidade, que é uma antevéspera do sentimento. Então, nós estamos, vamos dizer assim, concebendo a vida tal qual ela deve ser entendida. Por quê? No dizer de epicleto, as coisas são apenas o que imaginamos que são. León Denis diz assim, assim, pela vontade podemos domar, vencer a dor, ou pelo menos fazê-la arredondar em nosso proveito, fazer dela meio de elevação. Lembrando que a dor é exatamente aquele mecanismo auxiliador, verificador, aquele ponto que nos ajuda na fricção, no atrito, a exatamente apontar quais são estes nossos limites. Então, a dor nos ajuda, inclusive, a verificar os extremos da nossa sensação, como também o prazer favorece. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. São, pois, inseparáveis em princípio, e ambos necessários à educação do ser, que em sua evolução deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer quanto da dor. A dor física produz sensações. O sofrimento moral produz sentimentos. Mas, no sensório íntimo, sensação e sentimento confundem-se, e são uma só e mesma coisa. Continuando mais um pequeno trecho, escrito por León Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Para concluir, a ideia que fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, varia ao infinito segundo a evolução individual. A alma pura, boa e sábia não pode ser feliz à maneira da alma vulgar. O que encanta uma, deixa a outra indiferente. À medida que se sobe, o aspecto das coisas muda. Como a criança, que crescendo, deixa de lado os brinquedos que a cativaram. A alma que se eleva procura satisfações cada vez mais nobres, graves e profundas. O espírito que julga com superioridade e considera o fim grandioso da vida, Achará mais felicidade, mais serena paz num belo pensamento, Numa boa obra, num ato de virtude e até na desgraça que purifica. Do que em todos os bens materiais e no brilho das glórias terrestres. Porque estas o perturbam, corrompem, embriagam, ficticiamente. É muito difícil fazer entender os homens que o sofrimento é bom. Cada qual quereria refazer e embelezar a vida a sua vontade. Adorná-la com todos os deleites. Sem pensar que não há bem sem dor. Ascensão sem suores e esforços. Então nós remetemos a dor para que nós possamos verificar o que vem a ser ressuscitar com o Cristo dos mortos. Compreendendo a importância da crucificação. Da descida para o despertamento entre os mortos. E ressurgir no terceiro dia como um grande movimento libertador. Que nos coloca, vamos dizer assim, numa condição de valorizar, de perceber, de sentir a paz. Dever cumprido é o prêmio. Mas ao mesmo tempo com o Cristo, a morte não tendo mais domínio sobre ele, sobre os aspectos crísticos que vão sendo elaborados dentro de todos nós, nós vamos, então, chegar naquela condição de aprofundar em cada morte, verificando o pecado como o que impulsiona a dor, impulsiona num segundo momento a morte, como um desvio de rota. Mas que faculta para cada aprendiz lições que não devem favorecer a morte moral, mas sim a vitória sobre aquele contexto, aquele aprendizado, aquele conteúdo. Toda experiência é valiosa. Nada se perde dentro do escalonamento do aprendizado espiritual. Então, esse assunto é poder mais complexo para que a gente possa simplesmente fazer uma leitura e ficarmos à margem do que efetivamente a mensagem propõe. Paulo diz assim no versículo 11 Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Vós considerai-vos como mortos para o pecado. Porque foi vencido o pecado. Ah, mas nós estamos lutando contra o pecado. Nós estamos batendo de frente, compreendendo o que vem a ser essa conspurcação. Mas o texto pode consolar-me mais se a gente verificar que existem muitas conquistas já estabelecidas e outras que são aquelas que vão tomando corpo, vida, expressão na nossa, vamos dizer assim, na nossa realidade atual, porque são elas que nós temos que cuidar. Mas elas não podem definir para nós, vamos dizer assim, no aspecto geral, que somos perdedores, que estamos mortos para uma realidade espiritual. Não! Cada desafio do caminho deve ser observado como uma oportunidade para que nós vençamos mais uma etapa, que não vai ser definitiva. É uma etapa que precede outras etapas, etapas que estão após outras conquistas ou outras derrotas, ou outras derrotas, se eu posso assim dizer. A dor é para a vida? O que o duriu é para o mármore sem forma, afirmam os benfeitores espirituais. Então, se a dor faz a evolução, é necessário que entendamos que a evolução anula progressivamente a dor. Isso é belíssimo! Querem que repete? Se a dor faz a evolução, ela que burila, a evolução, o crescimento, o progresso, vai, por sua vez, anulando progressivamente aquela dor que promovia até então esse progresso. Ou seja, ela vai perdendo o sentido. A dor tem aquela função, portanto, de ser educadora. É uma lição. A partir do momento que se compreende o papel da lição, a essência, o conteúdo, ela naturalmente vai perdendo aquela virilidade, aquele poder de estrangulamento, de constrangimento. Perde o sentido. Porque deixa de ser um fantasma, um enigma, um emblema. Passa a ser, portanto, o conhecido, o percebido, o ajuizado. E isso deixa, portanto, de favorecer a insegurança. a partir do momento que o indivíduo começa a perceber o ambiente em que ele está, ele vai conhecendo as dimensões, o calor, o frio, a temperatura, ele vai percebendo a ambiência, a frequência, as vibrações, ele começa a se sentir, vamos dizer assim, mais ambientado e ambientado diante do que antes era desconhecido porque passa a ser conhecido, nós vamos como que ganhando força, ganhando, vamos dizer assim, uma certa autonomia. E isso nos dá força e condições para se sentir dominador daquela situação. Agora, dentro desses planos do domínio, nós vamos como que portanto, sendo convidados para frequentar um outro ambiente, para lidar com novas circunstâncias. É assim, poderíamos, de uma forma muito singela, tentar, tentar essencializar esse processo do aprendizado da morte com Cristo, da ressurreição com Cristo, do domínio sobre o pecado, da compreensão da morte, da verificação da experiência, ou seja, qualificando a experiência, fazendo dela um piso, um degrau para uma nova ascensão. É nesse sentido. Então, no primeiro momento, nós trabalhamos com a dor individual, aquela que vai nos ajudando muitas vezes a vencer o egoísmo, o orgulho, porque ela vai lidar então com o nosso sentimento, com a nossa sensibilidade, mas depois essa dor, quando compreendida, ela acaba nos convidando para vibrar não mais numa faixa íntima, no seu sentido de resolver apenas as nossas questões. Essa dor começa, portanto, a nos falar sobre a importância, observemos bem, sobre a importância de lidar com a dor do semelhante, porque a dor do semelhante, ela é extraordinária para que nós compreendamos que a nossa dor, portanto, ela não é tão robusta, ela não é tão importante assim, ou seja, eu começo a perceber que o outro está na lida, que o outro também está tentando de todas as formas sobrepujar a si mesmo, passar pelas suas limitações, adquirir habilidades, enfim, lidando com o próximo quando nós estendemos a mão, quando nós dividimos o pão, quando nós ofertamos o cobertor, a amizade, o olhar, o carinho, tudo isso está nos, portanto, nos ajudando a caminhar numa senda mais humanitária. e tudo isso faz parte de um grande projeto de Jesus para cada um de nós. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. É interessante porque quando Paulo fala Cristo Jesus o nosso Senhor, ele está apresentando o referencial da nossa evolução, que nós não podemos abrir mão, Jesus é o Senhor, ele é aquele que apresenta para nós os caminhos, ele para nós representa, portanto, pelos seus exemplos, aquelas pegadas que nós podemos empreender e empreendendo-as nós estaremos caminhando, vamos dizer assim, nos candidatando a caminhar ao lado dele. Meus amigos, isso para nós tem um valor, um valor maravilhoso, porque passamos a nos sentir como, vamos dizer assim, tutelados, passamos a nos sentir como aqueles que estamos sendo guiados por uma doutrina, por um amigo, passamos a trabalhar no sentido de verificar que existe uma coletividade, que existe, vamos dizer assim, uma lei que vigora, que se chama colaboração entre os seres, entre as humanidades, isso para nós é maravilhoso, é transcendente, queridos companheiros. No versículo 12 diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer, diz, em suas concupiscências. Vem falar aqui, olha que interessante, dar, fazer uma consideração, uma alertiva, para que não reine o desvio em vosso corpo mortal. Corpo material, corpo perespiritual, o corpo mental, não reine, o corpo conceitual, não reine, não reine, é a dica, por que? Se reinar, naturalmente, haverá uma obediência, naturalmente, nós estaremos, diante, de um fenômeno complexo, que Jesus nos alerta, dizendo, quem comete pecado, se torna, servo do pecado, servo do pecado, aqui, é no sentido de, já existe uma, há uma consciência, já existe, já existe, portanto, uma responsabilidade, se, existe, essa responsabilidade, compete, a cada um, administrar melhor, os dons, porque é diferente, para aqueles, que não concebem, que não conhecem, que ainda não se deram conta, então, cada um de nós, estamos ocupando, uma posição diferente, diante da vida, diante da evolução, convivemos, uns com os outros, para, trocar experiências, mas, a nossa experiência, ela pode, ela pode, ela pode, inspirar, ela pode, induzir, ela pode, atrair, o comportamento, do outro, mas, o que vai, efetivamente, definir, vitórias, ou derrotas, é o comportamento, e não a influência, isso, para nós, é extremamente, relevante, e não podemos, abrir mão, de trabalhar, esse assunto, porque, senão, a gente entra, numa onda mística, a gente entra, muitas vezes, num movimento, de transferência, psicologicamente, isso é explicável, é natural, faz parte, do nosso caminhar, transferir, então, muitas vezes, num relacionamento, a dois, o indivíduo, busca no outro, as suas necessidades, então, existem, num relacionamento, a dois, num casal, movimentos, que, caracterizam, transferências, carências, maternas, paternas, por exemplo, é natural, que aconteça, aonde, busca, a paternidade, e a maternidade, num companheiro, que está ali, em tese, para representar, uma interação, a dois, no seu sentido, de indivíduos, no sentido, de concepção, de uma relação, construtiva, igualitária, transparente, mas, a gente, se perde, em muitas coisas, que brotam, do nosso ser, que nós, não compreendemos, o que vem a ser, mesmo, então, a gente, tem, dificuldade, em entender, qual é a essência, de um estímulo, por exemplo, se o estímulo, ele, demana, de um, um princípio, vamos dizer assim, é, genuíno, da alma, ou, um interesse, mercantilista, pueril, dentro, das vaidades, mundanas, transitórias, portanto, sujeitas, a morte, a queda, não é, então, queridos amigos, esse momento, é um momento, muito favorável, para que a gente, possa, refletir, no chamamento, do Senhor, não reine, portanto, o pecado, em vosso corpo mortal, para lhe, obedecer, diz, em suas concupiscências, nem, tampouco, apresenteis, os vossos membros, ao pecado, por instrumento, de iniquidade, mas, apresentai-vos, a Deus, como vivos, dentre, os mortos, dentre mortos, e os membros, a Deus, como instrumentos, de justiça, queridos amigos, Emmanuel, no livro, roteiro, na lição, de número, 4, nascendo evolutiva, nos consola, esclarecendo, dizendo, assim, eu vou me permitir, fazer, uma pequena leitura, diz, Emmanuel, quantos milênios, gastou, a natureza divina, para realizar, a formação, da máquina física, em que a mente humana, se exprime, na terra, o corpo, é para o homem, santuário real, de manifestação, obra-prima, do trabalho seletivo, de todos os reinos, em que a vida planetária, se subdivide, quanto tempo, despenderá, desse modo, a sabedoria celeste, na estruturação, do organismo, da alma, da sensação, à irritabilidade, da irritabilidade, ao instinto, do instinto, à inteligência, e da inteligência, ao discernimento, séculos, e séculos, correram incessantes, a evolução, é fruto, do tempo, infinito, aí, ele diz assim, de átomo, a átomo, organizam-se, os corpos, astronômicos, dos mundos, e de pequenina, experiência, em pequenina, experiência, infinitamente, repetidas, alargar-se-nos, o poder, da mente, e sublimam-se-nos, as manifestações, da alma, que, no escoar, das eras, imensuráveis, cresce, no conhecimento, e aprimora-se, na virtude, estruturando, pacientemente, no seio, do espaço, e do tempo, o veículo, glorioso, com que, escalaremos, um dia, os impérios, deslumbrantes, da beleza, imortal, nem, tampouco, apresenteis, os vossos membros, ao pecado, por instrumento, da iniquidade, não, apresentemos, no movimento, contrário, a evolução, conscientizemos, que, tudo, vai acontecendo, gradativamente, desde, o micro, ao macrocosmos, dessa forma, de experiências, pequenas, ínfimas, mas, repetidas, alargar-se, nos, o poder, da mente, e, sublimam-se, nos, as manifestações, da alma, que, no escoar, das eras, imensuráveis, cresce, no conhecimento, e, aprimora-se, na virtude, estamos, trabalhando, dessa, maneira, com, muita, calma, com, muita, tranquilidade, o senhor, da vida, nos, concede, as circunstâncias, e, compete, a nós, descobrimos, as nossas, necessidades, circunstâncias, são, divinas, as necessidades, são, humanas, humanas, no sentido, de, compreender, exatamente, quais, sejam, as nossas, agora, e, essas, de, hoje, vão, ser, a base, para, nos, sustentar, nas, outras, necessidades, que, ampliar, seão, na hora, devida, no justo, momento, no momento, divino, que, Deus, nos, abençoe, que, a espiritualidade, possa, envolver, a cada um, nesse, momento, tão, significativo, da nossa, vida, nesse, projeto, de, regeneração, que, começa, em, nós, mesmos, a doutrina, espírita, tem, um, papel, de, se, transformar, cada, vez, mais, numa, grande, embaixada, na terra, para, encontrarmos, o Senhor, estudemo-la, como, também, nos, convida, Emmanuel, para, dignificá-la, com, arraders, com, seriedade, sem, máculas, sem, tergiversar, no, que, não, vale, a pena, que, a espiritualidade, continue, abrilhantando, as, nossas, vidas, com, o, trabalho, e, que, nós, possamos, verificar, que, o, trabalho, não, precisa, da, gente, somos, nós, é, que, carecemos, das, lições, extraordinárias, que, todo, trabalho, nos, dá, nesse, contexto, de, muito, carinho, de, muito, respeito, nós, vamos, nos, despedir, hoje, de, uma, forma, mais, breve, abraçando, a, todos, os, ouvintes, e, agradecendo, pela, audiência, dizendo, a, saudação, dos, cristãos, dos, primeiros, tempos, como, nota, de, despedida, Ave, 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 que, assim, seja, graças, a, Deus, graças, a, Deus, amém, amém.